Música É isso ai, fim de feriado Quer dizer, feriado não Semana de folga, né Estamos voltando Vocês viram, a gente fez a balsa Estava bem sossegado porque Como hoje é dia 29 Sexta-feira está todo mundo indo para a ilha O pacote no camping ia ficar caro pra caramba Pra virada do ano Acho que era 300 300 reais 3 dias, 100 reais o dia Mas como eu vou correr a São Silvestre Então eu tenho que voltar Porque eu tenho que tirar o kit ainda Mas eu estava, ontem a noite Eu estava olhando no aplicativo Yoverlander E aqui em Tok Tok pequeno Parece que tem uma parada de wide camping E eu acho que é no estacionamento de um restaurante E como é mais ou menos caminho de volta Eu vou passar lá pra olhar Ver como é que é o esquema Porque nada, nada É um lugar pra parar de graça Pra poder acampar, né Sem precisar pagar nada Com apoio ainda de um restaurante Então eu vou olhar E eu conto pra vocês Aí, kit retirado Não está filmando? Agora está Agora está, é Então agora uma musiquinha Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita E unida grita, ex-campeão No toque de bola Nossa escola Nossa maior tradição Aê, KM11 Falta pouco, hein Tamo chegando Cadê o Roberto Carlos? Aê, 12K Falta pouco Na ponta da prova No fundo, no fundo Aê, Robertão Robertão Dá uma música pra vocês Feliz Ano Novo Muita paz, muito amor Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra vocês E as mesmas emoções Sentindo Muita paz, muito amor Feliz Ano Novo pra todo mundo Obrigado, obrigado Vamos correr, vamos correr Obrigado, obrigado Muita paz, muito amor Chegamos aí Aê Chupa Brigadeiro Chupa Brigadeiro E aí Aqui é o quilômetro 14 E aí E aí Bora, bora correr Falta só um Agora eu vou correr Falta pouco, hein E aí E aí Oh! E aí, feliz ano novo! É isso aí! Feliz 2018 a todo mundo! Ele é todo de alumínio por dentro. Ele serve para você esquentar uma mamadeira, para você assar algumas receitas nela. O pessoal coloca, deixa a linguiça e a batata assando ali naquela gordura. Antes a limpeza, para não dar tanto trabalho de limpar depois. Comenta aí, para medir tudo, tudo que você imaginar.